Fala pessoal, aqui quem fala é o Leonardo e hoje eu vou ensinar vocês a como instalar a narração do Galvão Bueno para o PES 2010, tá? Mas antes de eu começar esse vídeo, eu peço para vocês que se inscrevam no meu canal, ele tem apenas 5 assinantes, mas com o tempo ele vai crescendo, ok? Tá? Aí, por favor, se inscreva. Tipo, antes de eu instalar a narração, eu vou falar aqui, na descrição do vídeo eu vou deixar o link da narração do Galvão Bueno. Aí, aqui, vocês vão baixar, ela vai baixar normal, tá? Vai baixar normal, aí ela vai vir assim, nesse estilo desse arquivo, olha, assim. Aí o que vocês vão ter que fazer? Você tem que ter duas coisas. Primeiro, tem que ter esse programa aqui, o Enra, que é para você extrair os arquivos, tá? E o segundo, lógico, o PES instalado, tá? Aí o que? Vamos fazer o que? Aí você vai vir aqui, onde está escrito narração, Galvão, 2.0. Vamos clicar com o botão direito, abrir com o Inrar, Archer Resens, não sei o que. Aí o que ele vai fazer? Clica no X, abre a pasta, nossa, vamos lá, vamos vendo? Aí aqui vai estar o arquivo dele. O que você vai fazer? Vamos vir aqui, ó. Ó, vamos vir aqui, selecione ela, aqui, e aperte em Contro C, que é para copiar, tá? Copiada, você vem, descolocar o C, Program Files, é assim. A pasta Konami, Konami, aqui, Pro Evolution Soccer, 2013, IMG, e Colin aqui. Esperando. Vamos, ó, colar, 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 ó, aí vocês vão, aí vai pedir para colar. Eu não vou colar aqui, por causa que eu já tenho, ó, que é a narração dele, tá? Mas, aí, depois de colar, vocês vão, aí, abre o seu PS, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, como é que é a narração do Galvão Bueno. Só que, eu vou abrir meu PS pelo que te serve, para ficar uma resolução melhor, um gráfico melhor. Bem, ó, vou abrir o meu PS normal, deixar aqui, ignora, para vocês verem, como que ficou, né? Então, deixa fechar aqui, e, fechar o Google, tá? Vem aqui, esperando. Bom, eu vou pausar o vídeo, pessoal, senão vai ficar grande, tá? Bom, pessoal, voltei aqui, e vou mostrar para vocês como que ficou a narração do pé do Galvão Bueno. Vamos esperar ele falar. Para vocês verem como que ficou certo. Quando apareceu o jogador no vestiário, ele me fala. É que, esse programa tem muito lag. É o... Cantazia. O lag, ele tem demais para gravar jogo. Mas, daqui a pouco, o Galvão fala, olha. Bem, amigos da Rede Novo, aí, imagens diretas ao vivo. É o dia que divulgam a sua história. Foi a história dele, um grande adversário. Você está vendo aí o estádio, absolutamente lotado. Isso, o torcedor bate no peito, o torcedor tem pé, tem confiança. Bom, como você pode ter visto? Acho que é assim, né? Vou mostrar para vocês. Bom, como você foi aqui visto, né? Com a narração. E é isso aí, pessoal. Eu sei que esse vídeo não foi dos melhores, mas espero ter ajudado vocês com problemas de narração. E, por favor, se não sejam inscritos no canal, que se inscrevam. E deixem seus comentários, que eu pretendo ajudar vocês. E... Mais, e que... É, eu acho que é só isso aí. É. Bom, beleza, pessoal. É isso aí. Fui. É, eu acho que é isso aí.